Vamos orar? Deus, obrigado porque o Senhor tem estado conosco, tem atuado no nosso meio, tem derramado sobre nós as suas bênçãos, o teu cuidado de modo tão especial. Te agradecemos porque infinitamente mais do que pedimos ou pensamos é o que o Senhor tem feito dia após dia em nossas vidas. Nós reclamamos, Adepai, que esse domingo não seja diferente, seja um tempo onde as janelas do céu se abrirão sobre a vida de cada um daqueles que o Senhor trouxe a este lugar e o teu poder se manifestará, Senhor, de forma abundante no nosso meio. Senhor, que a vida daqueles que têm a responsabilidade hoje de trazer a tua palavra, seja para as crianças ou aqui no templo, que seja isso feito com a autoridade dos altos céus. Que haja poder no evangelho pregado para transformar vidas, libertar pessoas e curar aqueles que estão enfermos. Faz essa obra, Pai, para a glória do nome de Jesus, pois é neste nome que nós oramos. Amém. As crianças podem descer. Queridos, eu quero convidá-los a abrirem as suas Bíblias conosco num texto da Palavra de Deus lá no Evangelho Segundo Segundo, escreveu Lucas. E nós estaremos meditando sobre aquilo que é um dos principais ministérios da vinda de Jesus a este mundo e também da sua obra redentora em nós. Capítulo 5 do Evangelho Segundo, escreveu Lucas, a partir do verso de número 17. E fala-nos o seguinte, a Palavra de Deus, Lucas 5, 17 a 26. Agradeço, porque hoje vou precisar mais dela do que nunca. Obrigado, Fagner. Então nos diz a Palavra de Deus. Certo dia, quando Ele ensinava, estavam sentados ali fariseus e mestres da lei, procedentes de todos os povoados da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com Ele para curar os doentes. Vieram alguns homens trazendo um paralítico numa maca e tentaram fazê-lo entrar na casa para colocá-lo diante de Jesus. Não conseguindo fazer isso por causa da multidão, subiram ao terraço e o baixaram em sua maca, através de uma abertura, até o meio da multidão, bem em frente de Jesus. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse, Homem, os seus pecados estão perdoados. Os fariseus e os mestres da lei começaram a pensar, Quem é esse que blasfema? Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus, sabendo o que eles estavam pensando, perguntou, Por que vocês estão pensando assim? Que é mais fácil dizer, os seus pecados estão perdoados? Ou, levante-se, ande. Mas que era para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, Eu digo a você, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Imediatamente ele se levantou na frente deles, pegou a maca em que estiveram deitados e foi para casa louvando a Deus. Todos ficaram atônitos e glorificavam a Deus, e, cheios de temor, diziam, Hoje vimos coisas extraordinárias. Que o Senhor, mais uma vez, faça os compreendedores da sua palavra. Amém? Queridos, eu gostaria de, nesta noite, convidá-los a meditar sobre um destes ministérios, um destes ministérios que Jesus Cristo veio realizar entre nós. Uma das facetas do ministério dele, que é a sua capacidade de curar. Se você voltar um pouco a sua Bíblia, no capítulo número 4, do mesmo Evangelho, no verso de número 18, Jesus Cristo, na sinagoga em Nazaré, ele toma um livro, um rolo, e ali ele lê acerca de uma das profecias feitas por Isaías, e diz o seguinte, ele, Jesus, fazendo isso, O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos, e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos, e pregar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, verso 20, diz, devolveu o assistente e sentou-se, e todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes, Hoje se cumpriu as escrituras que acabais de ouvir. Falando com isso, Jesus que ele veio exatamente para aquilo que Isaías quase 600 anos antes profetizaram acerca dele. Ele veio sim para curar os cegos, ele veio sim para curar os enfermos, ele veio sim para pôr em liberdade os cativos, ele veio sim para trazer libertação àqueles que estavam oprimidos, Ele veio sim para fazer com que a obra dele também alcançasse aqueles que estavam vivendo um tempo de enfermidade, sofrimento e dor. E diante disso eu quero dizer para você o seguinte, existe algo que Deus faz por nós quando chegamos a Ele, é nos dar a sua cura. Ele nos dá a sua cura. E é importante que nós saibamos disso, que Ele, o nosso Deus, é um Deus que cura. Olha o que nos diz Lucas capítulo 9, verso de número 56. Pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. Ele não veio para pôr destruição na vida das pessoas, mas Ele veio para restauração. É importante que nós saibamos disso, nós cremos num Deus que Ele não veio para destruir vidas, que Ele não veio para aniquilar as pessoas. O nosso Deus não é um Deus que mandou Jesus a este mundo para trazer destruição às pessoas. ao contrário, Ele veio como aquele que era o médico para curar os que estavam doentes. E Ele diz, olha, eu não vim em busca dos sãos. Eu não vim em busca daqueles que se consideram sãos ou que se acham salvos. Eu vim em busca dos doentes e perdidos. Porque Ele é um Deus que busca curar. E Ele pode fazer isso. A palavra de Deus nos diz, de forma clara, que sobre Ele havia poder para curar. Havia sobre o Senhor poder para curar. Nesse sentido, a palavra de Deus nos coloca de maneira muito clara. Elias clamou ao céu para que viesse fogo e destruísse aqueles exércitos, aqueles grupos de militares que foram para prendê-lo a mando de um rei pagão. Mas Jesus que veio trazer fogo do céu, Ele não veio para que esse fogo destrua, mas para que esse fogo purifique e traga de fato aquilo que é a restauração da vida das pessoas que estão ao redor dEle, que a Ele busca. Olha o que nos diz João no capítulo número 3, versos 16 e 17. João capítulo 3, versos 16 e 17. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Verso 17. Porquanto Deus enviou o Seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. Existe uma palavra aqui, a palavra salvo. Essa palavra, ela no original grego é o verbo sozo, que tem a mesma tradução para salvar, curar e libertar. Jesus, Ele veio para este mundo para curar através dEle aqueles que o buscam e creem nele. Ele não veio a este mundo para destruí-lo, para condená-lo, para arruiná-lo. Ele veio para trazer cura àqueles que dela precisam. E além do mais, Ele é aquele que cura e Ele coloca-se não como aquele que veio para determinar doença. Ele não veio para fazer diagnóstico. O nosso Deus não é um Deus que vai dizer a você, olha, esse é o seu problema. Deus não é um Deus que chega para as pessoas e diz, olha, você tem uma dificuldade na sua vida. Eu quero dizer para você que você tem uma área da sua vida que precisa ser tratada. Jesus não é alguém que simplesmente faz diagnóstico. Ele não é um médico radiologista que apenas diz o que está errado em você. Ele não faz apenas um exame ou um olhar crítico sobre a sua situação. Mesmo que Ele o faça porque Ele tem poder, porque Ele nos conhece antes de nós sermos formados no ventre da nossa mãe. Ele sabe o que existe em nós. Mas a palavra de Deus nos diz que aquele que veio para curar, muito mais do que um diagnóstico, muito mais do que dizer o que nós temos, o que passamos, o que enfrentamos, o que sentimos, Ele veio para trazer-nos a resposta, o remédio para o problema que enfrentamos. Ele não veio apenas para dizer a você, olha, você tem essa dificuldade. Ele veio para dizer a você, eu sou a solução para a sua dificuldade. Olha o que nos diz a palavra de Deus através daquele que foi o último dos profetas registrados na palavra de Deus lá em João capítulo 1º, verso de número 29, João Batista falando sobre Jesus. No dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista foi muito claro e disse, olha, Jesus veio para trazer a resposta. Ele é o remédio. Ele não veio simplesmente para dizer o mundo está em pecado. Ele veio para que o mundo fosse salvo por ele. Essa era a visão de Jesus que a palavra de Deus nos deixa. Nós vivemos num tempo onde as pessoas não acreditam nisso. Eu não sei quantas vezes você já parou para ouvir programas de televisão que aqueles que parecem escorrer sangue da tela da televisão que só falam de crime, morte, assassinato, o clamor daquelas pessoas, o grito daqueles que dirigem esses programas, que entrevistam as pessoas é não existe jeito para este ser humano. Aquele que matou, aquele que roubou, aquele que fez alguma coisa errada, ele não tem recuperação. Ele não tem mais solução para a vida. A única coisa que pode ser feita por ele é jogá-lo numa prisão e no mínimo dá-lhe uma pena que seja uma pena que não dê a ele mais a oportunidade de sair da cadeia. Uma prisão perpétua. Que ele apodreça na prisão. É porque estas pessoas, este mundo, eles não acreditam que esta realidade pode ser transformada. Eles não acreditam que os homens podem ser mudados, que a realidade humana pode ser diferente. Eles passam o tempo todo achando que não tem mudança. E eles ficam dizendo para a gente continuamente, você abre os jornais, assiste as TVs, os telejornais, eles dizem, olha, não tem jeito. O ser humano é assim, e assim continuará, e eles não vão mudar. E isso é o que eles são, e vão sempre ser assim. Mas Deus, na pessoa bendita de Jesus, veio a este mundo para mostrar a todos aqueles que acham que a vida humana tem que ser como sempre foi. Que as pessoas que erraram vão permanecer assim para todos sempre. Que aqueles que cometeram algum crime, eles vão ter que pagar para todos sempre, porque eles não têm mais volta, ou não têm mais como restaurar a sua vida. A Bíblia diz que existe sim uma solução, e ela foi posta numa pessoa, Jesus Cristo. Enquanto Jesus estiver agindo no mundo, enquanto houver história no mundo, haverá solução para quem quer que seja. Porque Ele é o remédio de Deus para a raça humana. É impressionante como nós muitas vezes nos deixamos dominar por esse pessimismo. Quantas e quantas vezes eu me deparei com pessoas que disseram, pastor, não tem jeito. Quantas e quantas vezes eu ouvi pessoas dizerem, e é cerca de outros, olha, não vai ter mudança. Eu lembro que no ano de 99, 2000, recém-chegado a essa igreja, tinha um senhor que veio à igreja em busca da esposa, que é membro da nossa igreja até hoje, ela entrou no santuário, veio aqui, e ele veio depois. Ele chegou completamente embriagado. Ele já tinha mais de 70 anos, completamente embriagado. Ele entrou aqui por essas portas, chegou aqui em cima, quase caindo, as pessoas vão parando. E aí a esposa, preocupada para que ele não desse o vexame, foi até ele, o abraçou, e foi saindo com ele. Eu estava lá fora, a porta apertando a mão das pessoas. E aí eu ouvi uma irmã daqui, do alto ali, da parte do murinho, olhar para baixo e dizer, pastor, esse não tem jeito. Pois este homem faleceu no ano de 2015. Ele foi esposo da irmã Lesie. Esse homem morreu salvo, transformado, liberto por Jesus Cristo. Sabemos que Deus pode fazer isso porque Jesus está aqui e ele pode mudar a história da raça humana. Só vale a pena pregar o Evangelho se esse Evangelho for de poder para transformar a vida das pessoas. Só vale a pena crer no Evangelho porque ele faz aquilo que nenhum de nós pode fazer. Ele faz aquilo que ninguém jamais poderá fazer. É isso que o Evangelho faz. A necessidade do Evangelho não é de um lugar de adoração. A necessidade do Evangelho não é simplesmente mais uma doutrina sobre aquilo que é a busca humana pela divindade. A necessidade do Evangelho não é de uma nova maneira de espiritualidade. A necessidade do Evangelho que ele é o poder de Deus para salvar todo aquele que nele crê. Essa é a necessidade do Evangelho. É a capacidade de transformar, mudar, libertar, curar as pessoas. E Deus, ele deixa isso muito claro para nós. Ele não deixa dúvida de que ele é o único capaz de fazer isso. A palavra de Deus quer que a gente olhe para ele. Olha o que nos diz a palavra do Senhor lá em Deuteronômio capítulo 32 verso de número 39. Olha o que nos fala a palavra do Senhor. Deuteronômio capítulo número 32 verso de número 39. Esse é o momento onde o Senhor através de Moisés dá ao povo algumas instruções sobre a necessidade da obediência. E falando acerca disso ele diz o seguinte Vede agora que eu sou ou Iavé eu somente mas nenhum outro Deus há além de mim eu mato e faço e ver eu firo e eu saro e não há quem possa livrar alguém da minha mão. Quem cura não são os médicos quem cura não são os remédios quem cura não são os hospitais a tecnologia daquilo que acontece a nossa capacidade de diagnosticar doenças nesse tempo as pesquisas quem cura é o Senhor ele diz eu somente eu sou capaz de sarar. Não existe outro que possa fazê-lo não existe ninguém mais que possa fazer isso por isso um dos títulos de Deus é Jeová Rafá aquele que cura a enfermidade esse é título dele nome dele um Deus que cura a enfermidade Jeremias capítulo de número 30 verso de número 17 o profeta falando ao povo acerca daquilo que era necessidade da cura do Senhor ele diz o seguinte porque te restaurarei a saúde e curarei as suas chagas diz o Senhor pois te chamaram de repudiada dizendo é Sião já ninguém pergunta por ela Deus falando aquele povo a saúde e a cura das suas chagas diz o Senhor eu restaurarei não é alguém que é indicado por Deus ele não diz olha eu vou indicar para você uma cura eu vou dizer para você um caminho que deve seguir eu vou falar a você o que você deve fazer para ser curado ele diz eu sou aquele que restaura e cura salmo de número 6 verso 2 o salmista falando sobre aquilo que é o agir de Deus sobre as nossas vidas ele diz exatamente o seguinte capítulo 6 verso 2 ele diz tem compaixão de mim Senhor porque eu me sinto debilitado sara-me Senhor porque os meus ossos estão abalados o salmista sabia quem curava era Deus mais adiante capítulo 41 no verso de número 4 o salmista diz mais uma vez falando isso ele fala o seguinte disse eu compadece-te de mim Senhor sara a minha alma porque pequei contra ti ele sabia que o Deus que ele buscava era poderoso para fazê-lo Isaías 53 verso 4 falando daquilo que era a promessa do Messias o servo sofredor ele de maneira categórica diz o seguinte no verso de número 3 53 verso de número 4 perdão certamente falando sobre Jesus ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si e nós o reputávamos por aflito ferido de Deus e oprimido ele tomou sobre si ele não disse olha existe um remédio que vocês devem comprar existe um lugar que vocês devem buscar existe um lugar que vocês devem ir eu quero dizer a você que você não precisa sair daqui para lugar algum porque é o Deus que cura toda enfermidade o Deus a cura o Jeová Rafa está aqui e ele tem poder de curar você aqui e agora esse é o Deus que nós queremos esse é o Deus que faz uma obra que ninguém pode fazer e ele está aqui para fazer essa obra ele foi ungido com o espírito de poder para curar essa é a realidade daquilo que via um médico chamado Lucas não foi um homem qualquer não foi um escritor qualquer não foi um cobrador de imposto não foi um técnico em contabilidade não foi simplesmente um historiador um médico escrevendo sobre Jesus e disse olha sobre ele sobre Jesus há poder para curar essa era a visão que Lucas tinha sobre Jesus Cristo ele é o Deus que cura porque ele é Deus Colossenses capítulo 2 verso 9 desculpa estar seguindo com os irmãos para lá e para cá na Bíblia mas esse é um tema que eu entendo que algumas vezes é mal interpretado sobre aquilo que é o agir de Deus e a cura de Deus por isso que eu acredito ser necessário nós termos tantos quantos textos bíblicos para comprovar aquilo que é de fato a doutrina bíblica sobre isso porque Jesus é esse porque nele verso 9 capítulo 2 de Colossenses habita corporalmente toda a plenitude da divindade ou seja ele é Deus por isso ele pode curar ele Jesus é Deus agora acontece uma coisa interessantíssima Jesus ele nos curou mas ele fez algo além de nos trazer cura Jesus ele nos cura mas ele faz algo além daquilo que é o curar você talvez quando temos alguns médicos aqui você pode perguntar a ele ele pode olhar para o paciente ter ideia daquilo que ele está passando ter ideia daquilo que ele está sofrendo mas ele não pode sentir aquilo que o outro o seu paciente está sentindo ele não tem como como avaliar como mensurar aquilo que é o sofrimento do outro a dificuldade do outro o médico por mais capaz que ele seja por mais exames que ele tenha as mãos ele não tem como saber o que o outro está sentindo a dor que o outro está enfrentando eu tenho uma dificuldade tremenda com esses hospitais modernos que nos cercam hoje em dia eu não sei se vocês já passaram por isso você chega na emergência se você vai em emergência você está doente eu não creio que você tenha como hábito de lazer frequentar a emergência do hospital você fica em dúvida quando sai de casa vou para a praia ou vou para o hospital vou para o cinema ou vou para o hospital eu acho que ninguém passa por essa crise então se você vai ao hospital é porque você está doente espero eu que seja isso que não haja nenhum tipo de tara nova que é a tara de ir para o hospital sem estar doente essa tara eu acho que não existe ainda pode ser que venha existir eu sei que existe um que gosta de tomar remédio por nada e por tudo mas de gostar de ir ao hospital eu não conheço aí você vai ao hospital chega no hospital tem uma senhora na emergência perguntando para você qual a intensidade da dor que você está sentindo eu não sei você mas a minha vontade é pular no pescoço esse ser humano eu estou sentindo dor eu não quero falar sobre a minha dor minha senhora eu quero alguma coisa que tire a minha dor eu não quero saber quanto é de intensidade é no grau vermelho no grau roxo no grau amarelo no grau minha senhora é dor é dor que eu estou sentindo a senhora tem alguém aí que pode me atender para tirar a dor eu me sinto me dou por satisfeito é só isso que eu quero eu quero me livrar da dor eu não quero saber a intensidade da minha dor e eu quero dizer para você que quando nós chegamos diante de Deus você não precisa de dizer a ele a intensidade da sua dor da sua enfermidade do seu problema ele já sabe ele sabe sabe muito bem aquilo que lhe incomoda e quanto isso lhe incomoda ele sabe a quantidade da dor do sofrimento da angústia do desespero que paira sobre a sua alma e sobre a sua vida ele sabe quando chegamos diante dele não é preciso você relatar nada não é preciso você fazer uma comunicação das coisas que estão acontecendo com você porque ele já sabe glória a Deus ele sabe antes de abrirmos a nossa boca ele já sabe ele sabe sim aquilo que necessitamos e aí diante disso quando chegamos diante do Senhor ele sabe a intensidade porque ele veio a este mundo ele veio a este mundo padeceu as agluras as dificuldades e as dores que enfrentam o ser humano neste mundo quando falamos da cura divina do agir de Deus para conosco não estamos falando de um decreto cósmico não estamos falando de uma decisão sobrenatural espiritual lunática ou coisa do tipo nós estamos falando de alguém que veio a este mundo conheceu as nossas lutas as nossas dores as nossas enfermidades as nossas crises os nossos problemas aquilo que nos traz lágrimas aos olhos ele conheceu todas estas coisas e quando ele dar a resposta a isso ele dá porque ele sabe o quanto isso nos incomoda e nos faz sofrer ele sabe o que passa conosco ele não é um Deus que simplesmente dá um remédio e vira as costas ele é um Deus que vai ao profundo da nossa alma para tratar de cada uma das coisas que machucam ou incomodam a nossa existência neste mundo é assim que Deus trata conosco além do mais ele faz uma coisa que nenhum outro médico faz esse médico ele é capaz de não apenas trazer aquilo que é a resposta à doença ele não é simplesmente que diz você olha é para você a solução é tomar um analgésico para a sua dor para você talvez a dor é mais intensa você vai ter que tomar morfina para você talvez a solução seria você fazer algo não Jesus é o médico que não indica remédio ele é o remédio ele não diz o que você deve tomar ele diz que é a ele que você deve buscar ele não aponta a direção que você vai seguir para fazer o tratamento ele manda vir a ele para que você seja curado é impressionante como nosso Deus ele é tremendo e maravilhoso ele tomou sobre si as nossas enfermidades ele fez o maior de todos os transplantes da história da humanidade ele tirou todo o pecado da humanidade e colocou sobre si mesmo para que nós tivéssemos direito à cura é tremendo ver como Deus age sobre nós e isso lhe custou muito caro olha o que nos diz a palavra de Deus 2 Coríntios capítulo 5 verso de número 19 e depois verso de número 21 2 Coríntios capítulo 5 verso 19 e depois verso 21 o apóstolo Paulo falando àqueles que estavam em Coríntios ele diz o seguinte a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo não imputando aos homens as suas transgressões e nos confiou a palavra da reconciliação 21 aquele que não conheceu o pecado ele o fez pecado por nós para que nele fôssemos feitos justiça de Deus ele tomou as nossas enfermidades ele carregou sobre si meu irmão Deus ele não apresenta métodos Deus não apresenta estratégias Deus não lhe apresentará ideias humanas para tentar amenizar a sua situação Deus apresentou Jesus ele é a resposta de Deus para toda e qualquer coisa que aconteça com o ser humano é para Jesus que nós devemos caminhar é nele que nós devemos confiar é por ele que nós devemos buscar ele Jesus é aquele que nós devemos buscar a todo e qualquer tempo esses dias eu conversava com um casal e muito me impressionou a realidade da vida daquele jovem foi criado em uma das comunidades lá do Recife e ele aos sete anos de idade viu o seu pai matar a sua mãe aos sete anos de idade seu pai foi preso pagou pelo crime mas nunca mais voltou a ter relacionamento com ele isso trouxe àquele jovem muitas dores e sofrimento muita angústia mas eu quero dizer a vocês que eu olhava para tudo aquilo olhava para a situação daquele daquele rapaz e eu queria entender eu queria ter a capacidade de perceber o que é passar aos sete anos de idade por uma situação como essa o que seria ver uma cena tão trágica como essa eu fiquei imaginando diante de uma situação dessa mas eu sei que a minha mente ela é completamente incapaz de chegar a abordar melhor esse tema ou essa situação como de fato ela aconteceu nem ele mesmo sabe definir aquilo que foi a situação daquele momento mas o impressionante é que diante de tudo isso ele encontrou em Jesus a resposta para continuar a jornada e a caminhada da vida diante de toda a dor de todo o sofrimento de toda a angústia que pode ocorrer no coração de uma criança de sete anos ele encontrou em Jesus a resposta para estas situações que a vida lhe trouxe eu quero dizer para você que nós muitas vezes agimos como a mulher do fluxo de sangue um dos relatos e um dos milagres realizados por Jesus nós buscamos todas as coisas nós procuramos em todos os lugares usamos tudo o que temos e muitas vezes o que não temos para tentar debelar com o mal que existe em nós nós buscamos correr para todas as pessoas que são possíveis encontrarmos que é possível encontrarmos para de alguma forma sermos tratados ajudados por elas mas depois de muito tempo talvez você chegue à mesma conclusão que aquela mulher nenhuma dessas coisas lhe deu qualquer resultado ela fez de tudo absolutamente nada daquilo que fez adiantou para o seu problema nada do que ela fez adiantou mas ela soube que Jesus Cristo haveria de passar pela cidade onde ela morava e ela tomou a decisão de fé de sair de casa 12 anos de hemorragia certamente ela estava completamente debilitada fraca anêmica dificilmente tinha forças para caminhar muito menos para enfrentar uma multidão aquela mulher ela foi até Jesus e ela chegou até Jesus Cristo e ela tocou na orla do manto e ela disse se eu apenas tocar na orla do seu manto eu sei que eu serei curada e aquele toque na orla na roupa de Jesus na roupa de Jesus Cristo fez aquilo que ninguém durante 12 anos nada absolutamente nada pudesse fazer pela vida daquela mulher em alguns instantes tudo aquilo que ela buscava e não encontrou em ninguém ela encontrou em Jesus ela foi curada ela tocou nas vestes no manto de Jesus uma capa que sobre ele estava na capa que Jesus vestia e ela foi curada imediatamente eu não sei para você mas isso demonstra a grandiosidade do poder de Cristo não precisou tocar nele não precisou abraçá-lo não precisou uma oração ela tocou na orla do manto e tudo aquilo que as pessoas não conseguiram fazer de uma só vez em um só momento Deus realizou na vida daquela mulher talvez você esteja buscando solução para algumas coisas na sua alma em muitas pessoas em muitos lugares durante muito tempo correndo para um lado e para o outro mas eu quero dizer a você que se você chegar perto de Jesus perto de Jesus perto dele já vai haver para você a cura completa total e imediata para aquilo que ele veio fazer na sua vida lá em Jó existe um texto que depois se tornou um hino que diz ao sopro das águas as raízes secas elas haverão de brotar não precisa a água chegar ao sopro da água naquilo que é a pressão apenas da água perto da raiz elas já vão começar a brotar nós não precisamos ir muito longe a gente só precisa procurar Jesus você talvez tenha vivido um tempo de buscas incansáveis por tantas coisas por tantas pessoas por tantas situações métodos modelos e situações humanas religiões denominações mas eu quero dizer para você que a cura para a vida humana a restauração para a vida do homem o ser humano está tão somente em Jesus Cristo hoje ele está aqui pela fé enfrente os seus temores as suas limitações as suas dificuldades enfrente aquilo que são as suas crises as suas as suas incompreensões enfrente tudo isso enfrente as incertezas de que todas essas coisas ocorreram na sua vida porque muitas vezes depois de tantas tentativas a gente fica frustrado incrédulo enfrente a sua incredulidade e as suas frustrações e se aproxima de Jesus busque a Jesus Cristo para que a cura dele alcance a sua vida hoje de forma imediata completa e total para a glória do nome de Jesus eu eu quero dizer eu quero dizer para você que Jesus ele não faz tratamento homeopático em várias situações Jesus ele veio para transformar para mudar para curar a vida daqueles que por ele buscam ele está aqui hoje eu acredito que ele veio hoje a este lugar porque sobre ele está o espírito de cura para trazer cura libertação transformação e salvação para aqueles que a ele buscar hoje Jesus quer fazer isso não importa a trajetória anterior se você tão somente chegar perto dele dele haverá de sair poder virtude para mudar a história da sua vida hoje Jesus vai derramar disso sobre nós eu tenho certeza de que ele está aqui não por causa desse pastor não por causa da igreja não por causa das pessoas tão somente mas porque ele na eternidade marcou o encontro com você para hoje derramar da cura da transformação e do poder dele sobre a sua vida você crer nisso você confia que ele pode fazer isso você crer que ele pode e é capaz de fazer isso eu quero dizer para você com toda tranquilidade se você assim o crer se você assim entende e se você assim buscar o senhor hoje haverá do senhor a cura preparada para a tua vida amém baixa tua cabeça e fecha seus olhos vamos a presença do senhor em oração bendito amado deus senhor nosso pai eterno deus sobre tudo e sobre todos aquele que tem o poder da vida e da morte aquele que a palavra nos garante é o deus que fere mas é o deus que cura aquele que é a nossa cura aquele que a palavra nos diz que tomou sobre si as nossas enfermidades aquele que não apenas tem o remédio mas é o nosso remédio aquele que não apenas busca entender as nossas situações mas é aquele que busca resolver a situação aquele não apenas que busca conhecer aquilo que nos machuca nos incomoda mas é aquele que tem poder para tirar da nossa vida tudo isso que muitas e muitas vezes nos machuca e nos incomoda ó deus que nesta noite mais uma vez o poder do senhor se manifeste neste lugar nós queremos senhor muito mais do que aquilo que nós buscamos algumas vezes nós queremos muito mais do que o alento que o senhor tem nos dado de forma abundante o conforto no meio das nossas dificuldades e lutas nós queremos ver senhor o teu agir de um modo semelhante àquele que aconteceu lá em Cafarnaum quando as pessoas que viram teu agir disseram coisas extraordinárias aconteceram aqui senhor faz coisas extraordinárias para a glória do nome do senhor para que jesus seja glorificado e exaltado neste lugar e faz isso senhor porque o senhor é poderoso para fazer e o senhor é digno na nossa confiança por isso deus realiza isso agora no nome de jesus e para a glória do nome de jesus amém para a glória de jesus e para a glória de jesus que a glória que a glória e para a glória o senhor e para a glória